Eu achei bem bonita a mensagem fraterna que você disse, que você aprecia muito a todos nós aqui da bancada. Eu queria mandar um reconhecimento especial ao meu companheiro Rogério Morgado, que veio muito bem na imitação do Pablo Spire. Vai, Torinho! A gente ensaiou uma competição pela imitação no início, você pediu pra eu segurar, pra eu não tentar. Opa! Você monopolizou o personagem. Agora eu gostei. Vou começar a falar. Mais, mais, mais. Roubando imitações. Mais, mais. Roubando imitações. Meu Deus do céu. Gostei. Você vai fazer. Não, a competição. Mas o resultado foi muito competente. Ele não tira o boné dele pra mim, mas eu tiro o meu chapéu. Meu Deus do céu. Vamos fazer a competição. É dele. É dele. Não tem a dele. Olha a carinha dele. Vamos falar as verdades aqui. Peraí, vamos fazer o Pablo Torinho com o Marinho. Eu pedi o Marinho. Agora ele chamou você com o Pablo. Não, pode fazer. Vai falar. Chamou de invejoso. Por mim, pode fazer. Deixa ele fazer. Não, que meu. Vai, gordinho. Vai, gordinho. Eu não tenho... Você vai fazer também, irmão. Pode fazer. Meu Deus do céu. Vai, gordinho. Vai, gordinho. Vai, gordinho. Não, eu já gravei. Vai, gordinho. Já gravei. Eu vim aqui... Boa, Marinho, você... Meu Deus do céu, irmão. Eu vim aqui realmente... Não, por mim, pode fazer. Você já roubou o meu bordão. O bordão pegou pilha. Não é porque... Não. Você roubou o Bolsonaro. Eu não pedi nada. Você roubou o Bolsonaro dele. Ô, que feio. Não, eu pedi. É feio, irmão. É horrível isso. Mas por mim, pode fazer. E o 7,37? A partir de agora, hein, galera. Isso. É, mas aí vai roubar. E a 7,37? Agora tira o boné também pro Alba, que te ensinou a vazar o Augusto Nunes e você não deu crédito. Já que é pra... Humoristas que pegam pilha. Não é, velho, que eu não tenho. Eu não tenho. Mas só pra lhe descer. Vou fazer isso. Não, não, não. Não, não. Levaram pro lado errado. Não, 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 não. Queridos ouvintes. Não, 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 não tem essa aqui. Eu não tenho problema nenhum. Depois você vai tomar fé da menina e vai ficar chorando. Eu já sei o que aconteceu. Só pra fechar aqui, do meu lado. Os caras não perdoam. É uma cambada de hiena aqui. Eu realmente queria se saudar. Tá bom. É saudar o mandioca. Você zerou o personagem. É igual, não. O cara faz... O cara faz é isso. O cara, ele dá o tapa e faz o carinho. É igual quando ele faz com o Bolsonaro. Pera lá, calma. Agora ele vai fazer... Vai, faz um... Ele vai fazer imitação. Agora eu não vou fazer mais não. Um bordão. Vai, gordinho. Vai, gordinho. Não, eu já gravei já.